Mudando de assunto, agora os estudantes aprovaram a mudança do começo do horário de verão. A decisão foi tomada porque a mudança no relógio aconteceria justamente no dia das provas do Enem. O governo federal decidiu aceitar o pedido do Ministério da Educação para adiar o início do horário de verão do dia 4 para o dia 18 de novembro. A troca da data foi realizada para evitar que as alterações dos relógios fossem no primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio. De acordo com o governo, isso poderia confundir e prejudicar os candidatos. Toda a nossa rotina demorou em torno de 14 dias para a gente se acostumar totalmente com ela. Então, acho que sim, ajudou demais. No início do horário de verão, os relógios devem ser adiantados em uma hora. Por isso, o não adiantamento do dia afetaria os candidatos do Enem de 10 dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. Para a gente, uma hora já altera todo o nosso organismo. Com a modificação, o horário de verão começa a meia-noite do dia 18 de novembro e termina em 16 de fevereiro de 2019. Dessa forma, não existe mais desculpa por perder a prova do Enem. Se o horário continuasse, se fosse ter alteração no dia do Enem, muita gente iria se atrasar e perder a prova.